Nesta quarta-feira, médicos que atendem por planos de saúde vão fazer uma paralisação. O objetivo é que os convênios paguem o valor da tabela nacional de honorário aos médicos. Segundo o doutor Natal, a população de Maringá e região não vai ser prejudicada, pois as situações de emergência vão ser atendidas nos prontos-socorros, que vão estar funcionando normal ou em outras clínicas que não vão aderir à greve. O objetivo vem complementar aquilo que aconteceu em maio, no início do ano, quando houve uma paralisação a nível nacional e tinham várias reivindicações e que não foram completamente atendidas pelos convênios. Alguns convênios tiveram a grandeza de tentar uma negociação, de se aproximar das entidades que estavam solicitando essa alteração, mas alguns sequer compareceram nessas reuniões. Por ser uma manifestação voluntária, o Conselho Regional de Medicina acredita que 30% dos profissionais suspendam as consultas, diferente da paralisação passada, onde 90% da classe cruzou os braços. Nós acreditamos que haverá uma redução em relação a maio, que maio foi bastante imperiosa a greve, de certa forma ela foi mais agressiva. Como agora está no movimento voluntário, nós acertamos que perto de 25% a 30% aderirão a esse movimento de paralisação. E essa é uma paralisação com o objetivo de ajudar o trabalho não só dos médicos, mas também ajudar na assistência do paciente, né? Sim, claro. Como eu disse no início, a dificuldade com os planos de saúde está exatamente naquilo que o médico... O médico tem que exercer a sua profissão com liberdade, tudo em favor do paciente. Então quando ele pede determinados procedimentos, determinados exames, cria um impasse entre ele e o convênio, porque o convênio quer saber da justificativa. Por que isso? Ora, se o paciente foi convenientemente analisado, foi convenientemente solicitado o procedimento, não há por que o convênio questionar nada. Ele simplesmente tem que liberar aquilo que o médico está precisando. Então esse impasse é que nós queremos que a ANS volte a fiscalizar e tire esse entrave, porque quem sai perdendo são os dois, como eu disse. O médico porque ele fica fazendo solicitação e fazendo justificativas. E o paciente porque ele fica, não vai e vem. Ele vai ao convênio, volta para casa, vai novamente, e não resolve o problema dele. Legenda por Sônia Ruberti